Aí rapaziadinha do canal, beleza? Tamo aqui de novo rapaziada, tô em casa, graças a Deus Não tava falando no vídeo retrasado aí, num dos vídeos passados que eu gravei a introdução do vídeo aqui nesse mesmo lugar Mas é assim, é... sofrimos pra caramba Foi uma viagem que ó, aí deu tudo errado Comecei a contar pra vocês desde o começo, vai ficar um vídeo meio comprido, mas Tamo aqui pra conversar mesmo, né? O YouTube tem bastante espaço pra armazenar os vídeos Então rapaziada, subi com aquela viagem do sabão Foi uma viagem embaçada, uma viagem que não virou nada Deixa eu ver se ajeita um pouquinho a câmera aqui Não sobrou nada Aí beleza, descarreguei lá em... em registro Desci embora Curitiba pra passar o final de semana na casa do meu compadre Foi onde eu vi que a turbina tava quebrada Né? Tava puxando óleo Mas o caminhão tava andando normal Rendendo bem, andando bem, subindo bem Só que daí que eu vi que ele tava puxando óleo Beleza Cheguei lá, passei o final de semana com o meu compadre e tal Fui pro posto na segunda-feira ver se eu carregava Que foi onde eu vi que... Que tava com problema, que eu devia pingar óleo no chão Aí tentei comprar a peça, não consegui porque tudo fechado Né? O povo lá em Curitiba, lá tinha essa maioria, saiu de férias lá De férias coletivas, só voltava dia 6 Fazer o que aqui, né? Aí meu compadre trabalha na Alfa Aí peguei uma carona com ele, ele faz a linha aqui Tava fazendo a linha aqui pra Maringá Peguei uma carona com ele e vim embora Vim embora, passei, Natal tinha passado lá na casa dele, né? Vim do Natal pro dia 25, do madrugado do dia 25 pro dia 26 Eu vim pra cá com ele Aí tá Vim, peguei um busão, Maringá pra cá Passei o final de ano em casa Aí peguei o dinheiro emprestado Com o Michel, colega meu Que eu já falei no vídeo passado mais uma vez, hein Michel? Obrigado e o... Vamos lutar aí pra nós... Vou lhe acertar esse aí com você o quanto antes Já faz aí 15 dias que eu peguei o dinheiro com ele já Vamos ver se Deus abençoe eu consigo acertar com ele até o final do mês É, mano, que não é fácil Então aí, vim embora Peguei o... Comprei a turbina tal e peguei a carona com o irmão do meu compadre Que é parceiro meu também lá, que trabalha na Alfa também Peguei carona com ele aqui em Londrina E subimos pra lá Chegou lá, me deixou no posto Montei a turbina Tudo Funcionei Até que foi um rapaz lá que eu falei pra vocês Foi o rapaz lá do... Do Josemar Não sei bem qual a mecânica Então não vou falar pra não fazer propaganda enganosa Nossa, o Josemar lá do Curitiba Foi lá, me ajudou a montar Na maior boa vontade Não me cobrou um centavo Muito obrigado também, Josemar Coração E... Daí, beleza Montei a turbina, eu senti que não ficou muito legal O ronco do motor mudou Ficou um ronco espremido Até... E comentar com vocês Tem um vídeo O vídeo que eu postei da... Subindo a serra aí O vídeo Há pouco atrás aí Vão lá e presta Pra quem não presta atenção Vai lá e assiste o vídeo de novo Lá vocês vão entender O que eu tô falando Que o ronco do caminhão ficou esquisito Se vocês prestar atenção A hora que eu acelero o caminhão O barulho estranho que faz Ele não dá aquele roncão aberto Entendeu? Ah... Ele pega o ronco espremido Um ronco meio... Meio amarrado Meio espremido Vão lá no vídeo E assiste de novo Lá e presta atenção Pra vocês verem O ronco lá Vocês vão entender O que eu tô falando Do ronco ter ficado estranho Que eu percebi Na hora que eu montei a turbina Certo? Volta lá e vê pra vocês Pra vocês entenderem O que eu tô falando Aí, beleza Tá bom Montei e tal Fui pra casa do meu compadre Passei o final de semana lá O domingo lá Segunda-feira de manhã Voltei pro posto Que tava com a minha esposa Voltamos pro posto Aí, beleza Peguei E vamos carregar o caminhão Segunda Terça Quarta Não saiu nada Foi sair na quarta Tarde Acertei um negocinho Que era pra carregar na quinta Que é o vídeo Se eu não me engano Aí, o passado Não sei Qual que vai estar na sequência Mas é um vídeo Que tá pra trás Que eu já postei aí Que eu até fiz uma introdução aqui Que eu tava Na mesma hora que eu tô gravando Fiz uma introdução Pra poder fazer uma montagenzinha E postar Que eu carreguei lá O Mirando Tamandaré Aí, beleza Saí pra carregar Na quinta-feira Eu carreguei Sábado Não, vamos contar lá Do dia 24 Do dia 24 Quanto tempo faz Do dia 24 Eu fui carregar Acho que dia Oito Dia 8 Ó 24 25 26 27 28 29 30 31, né Primeiro 2 3 Vixe, até perdi a ponta É muito dia Parado Aí, tô carregando Vem embora Tô vindo normal Senti que o caminhão Não tava rendendo Foi quando eu fiz o vídeo Do Subindo a Serra O caminhão tava ruim Chegando em Ponta Grossa Ali Que eu já devo ter postado Os vídeos também Pelo menos um vídeo Deve ter postado aí Não sei se todos Mas eu acho que Já vai estar postado os vídeos Do caminhão Quebrou Simplesmente Um anda e para Não sei se eu expliquei Nos vídeos passados Como é que foi que quebrou Mas assim Eu tava descendo Tava chegando em Curitiba Ali em Ponta Grossa Aliás Em Curitiba em Ponta Grossa Chegando ali E daí tinha um Diz o cara Que era uma obra Que tinha lá em cima Aí o 9e O cara do pedágio Me falou Aí o 9e parou Na subida Por causa da obra Do Sigpare Depois não conseguiu arrancar Patinou e tal Virou uma função lá Daí teve que o guinjo O pedágio pra ajudar Ele subir Ele arrancar Beleza Aí Tá aquele negócio Anda para Anda para Anda para O que que eu fiz Estou tocando Aí eu cheguei Bem em frente Do posto trevão Ali Depois do Praticamente de baixo Do trevo Que sai pra Palmeira Começou a descer O Parei E tal Aí o carro Descendo O carro da frente Andou mais um pouco A fila andou Eu soltei o maneco Nem engatei o caminhão Só soltei o maneco Ele tava funcionando O ar ligado Só soltei o maneco E deixei descer Quando chegou na traseira Do outro carro Eu segurei no freio Segurei normal Quando ele tava quase parado Eu Baixei o maneco Quando eu baixei o maneco Ele parou Aí escutei um estralo Atrás Um barulho E fez um Deu um pulinho assim Aí que será Tentei engatar Pra ver Aí vinha saindo Um colega assim Não, não, não Saindo da rampa de acesso Do posto Pra entrar na BR Apontou pra mim Falou O que que aconteceu Meu Deus do céu Desci pra ver O cardan no chão Falou Mas como que quebrou o cardan Você tava Você tava Desengatado Tava neutro Não deu nenhum tipo De tranca no cardan O que que aconteceu Rapaz Quando eu olhei Debaixo Meu amigo Meu Deus do céu Eu vi o tamanho Da nhaca Certo Vou segurar o vídeo Aqui Vou pôr as fotos Pra vocês Pra vocês verem Vocês viram Viram aí rapaziada No vídeo aí Que aconteceu Nas fotos Aliás O molejo Do 111 O molejo Do FNM A sapata É soldada Em cima do eixo Certo Soldada Não é por baixo A sapata Igual é nos caminhos Mais modernos Que é o que deve ser Pra dar mais segurança Deve ser por baixo E daí Original A solda Ainda aguenta Agora sai Depois que Eu tirei Eu tirei a sapata Do scanner E põe a do FNM Pra poder montar Pra poder aproveitar Os molejos E daí Se a gente faz A solda Não fica bem A corrente Não fica bem soldada Igual fiz de novo Corrente Não emprestar Então por isso Que geralmente É por baixo Mas o galera É por cima Aí o que acontece A solda mal feita Quando pisou no freio A solda quebrou O eixo Fez isso aqui Aí o bico do cardan Virou pra baixo O bico do diferencial Virou Quebrou o cardan Quebrou tudo Eu não expliquei No vídeo passado Falando a respeito Disso daí Porque não tive o problema Acho que eu acabei Esquecendo Eu gravei o vídeo Na hora Na estrada Na rua Mas o A solda Tava mal feita Tinha muito lugar Lá Que não tava nem soldado Agora eu não sei Se foi feito Mal feito Ou se foi Quebrando com o tempo Que eu acho Que é o que é mais provado Mais provado Que veio quebrando com o tempo Por que? Tem dois anos Essa solda Mais ou menos Que eu fiz Que eu adaptei Isso aqui Já tem praticamente Dois anos Então aguentou dois anos Já dei freada Já dei mandada Com o caminhão E nunca quebrou Então eu acho Que a solda Veio quebrando aos poucos Muito lugar ali Que foi soldado Já não tava mais soldado A parte Tipo a sapata É assim Aqui nessa lateral Aqui Aqui tava soldado Alguns pedaços Mas aqui embaixo Nesse bico Nessa asa aqui Não tinha solda nenhuma Aqui Mas foi soldado Então creio eu Que com o tempo Ela já veio quebrando E acabou dando aquilo dali Entendeu? Realmente a solda Foi bem Bem mal feita Mas enfim Tem que ser melhorado Aí beleza Rapaziada Aí é onde eu vou chegar No ponto da situação Que eu falo pra vocês Cheguei aqui Cheguei lá Um monte de oficina Em Ponta Grossa Colega que viu a situação Muito boa Luquinha Abraça aí parceiro Deus te abençoe Luquinha fez a correreia Comigo de carro Lá pra baixo Pra você não me cobrou nada Eu tive que insistir Pra ele pegar 30 reais Pra pôr de gasolina No carro dele Certo? Ligou pros caras Tudo Fomos umas 10 Ninguém podia ir Socorrer Ninguém podia ir Aí beleza Dois caras Falou Dois caras Falou Que ia passar lá A tarde Pra ver o serviço Combinar comigo Passou ninguém Fiquei desesperado Falei Meu Deus do céu Como é que eu vou fazer Esse caminhão aqui No meio da pia Daqui a pouco Os guardas vão passar Aqui vai dar um problema E tal Consegui tirar ele fora O pessoal do pedágio Veio e me arrastou Pra trás E tirou ele fora Eu acho que eu Devo ter Vou colocar também Eu já coloquei No caso né Já coloquei aí Atrás aí As fotos também Dele no meio da pista E depois ele tirado fora Pra onde vocês viram Onde a polícia Me deixou O pedágio me deixou Certo Aí beleza Ninguém entrou em contato Ninguém falou nada Ninguém veio ver o caminhão Meu Deus do céu E agora Conversei com o Luquim Falou Vamos falar com o outro pia Lá e tal Conversou com o outro pia O outro falou Que vem amanhã cedo O outro deu certeza Que amanhã cedo ele vai Falei Beleza então Então tá chique Beleza Dormi sossegado Outro dia cedo Cedo o que? Nove e meia Mais oito e meia Costou uma caminhonete Deve ser o cara né Toquei ideia Não beleza Já viu o serviço Eu não vou meter o macaco Vamos fazer Fez Ele já fazia Mais ou menos Quarenta minutos Que ele tava mexendo Já era aí Nove e dez Nove e quinze Aí que veio chegar Olha Peraí Aí chegou Um outro cara É Porque vinha aí Pra ver O pia ligou pra mim Pra me poder vir Socorrer você E tal Não sei o que E peraí Pepe Foi Cara Eu conversei com os dois Eu conversei com um monte de mecânico Onde cara Ninguém falou que vinha Dois falou que vinha pra olhar De tarde Não veio Agora eu nem sei mais Quem que é quem Eu não conheço Mas eu tinha conversado com o Luquinha O Luquinha falou que ia mandar um cara vir cedo aqui Daí o cara apareceu aí Tá fazendo serviço Falei Não, o Luquinha conversou comigo Falei Caramba Como é que eu vou fazer Peguei o telefone Liguei pro Luquinha Mandei mensagem Ele falou Não O carinha que vai aí É assim assim assado É fulano de tal Juninho Tem uma estradinha vermelha Assim assim assado Falei Puta merda Aí fui explicar pro Pia Falei Pia O Luquinha falou pra mim Que ia vir um cara aqui cedo Ih, eu tô esperando um cara vir cedo Aí chegou esse cara aí Pai, eu achei que era ele Ele começou a fazer o serviço aí Nem sabia, mano Achei que era o cara Que o Luquinha tinha indicado Não tinha combinado com mais ninguém Pra vir cedo O que eu combinei Foi o cara ter vindo ver Onde ninguém veio Aí eu nem sabia Quem que era o cara Que tava mexendo no caminhão De qual oficina que era Que eu tinha ido em tantas Ninguém falou que vinha Aí Chega o cara O patrão do Pia Que tava mexendo Aí que eu falei Ah, então Esse é do último lá Que eu conversei O Juninho Falei pro Juninho, né O mecânico que o Luquinha tinha mandado Esse aí foi o último Que nós mandamos conversando Mas ele não falou que vinha Ele falou que ele ia vir olhar Ontem à tarde E não veio Eu achei que ele não ia vir mais, vé Aí eu falei pro Luquinha Falar com você Mas não foi sacanagem Nossa, não Agora o cara chegou Eu achei que era você E tal Vê essa confusão Mas fala o seguinte, meu Cobra a viagem aí Me fale quanto que é a viagem Eu vou pagar a viagem Não, não Não vou cobrar nada não Falei, não Cobra aí Enfim, não quis cobrar Depois o Luquinha falou Que ele ficou meio chateado Falei, pô Mas não foi maldade da gente, cara Foi só um mal entendido Jamais eu ia combinar Com um cara E mandar o outro vir É que o que tava mexendo Falou que não ia vir A tarde não veio Eu achei que ele não ia vir mais Né Mas enfim Beleza, rapaziada Arrumei o carro Arrumei o carro Sordou Ajeitou Colocou no lugar Deu uns pontos de solda Mais ou menos Legal levar pra oficina Pra terminar a solda na mig Levei de voo Fui pra oficina do cara Deu balão Fui pra oficina Soldou tudo Aí já começou a aumentar Serviço Teve que tirar molejo Coisa que não Tinha necessidade Não Tem que arrancar o molejo Arrancou o molejo Só de arrancada de molejo Foi 300 pila Tá bom Rapaziada Isso é porque eu nem troquei a cuíca A cuíca tem uma que tá estourada Que ela pegou ali embaixo Quebrou Vocês vão ver nas fotos também Tá quebrada no chão A outra não estragou Mas ficou 870 barão 870 real Certo Socorrinho Aí me fizeram 800 Eu gastei mais 50 de borracheira Pra tirar pneu Pra ficar mais fácil Pra soldar Né E Gastei mais 50 contas De pecinha De as coisinhas Que tinha comprado Pra apanhar o cardan Tampinha E uma abraçadeirinha Os negócios Com aí 900 pau Por baixo Aí o serviço Agora É isso que eu falo Você que desanima O caminhão tava aquele monte de dia parado Já tinha gastado com a turbina Aí quebra Você gasta mais Mais aí 900 contas Fora que eu fiquei parado Comendo Bebendo nesse lugar caro Você entendeu E Gastei 300 reais a mais 200 reais a mais De diesel Do que eu sou costumar gastar Porque o motor tava A turbina tava fraca Tava ruim Certo Aí Tudo que eu mexo Eu tenho que mexer do outro E ainda fiquei com a roda isolada Lá Que ainda tem que gastar Ainda mais uns 200 contas Na cuirinha Que ainda colocar lá Entendeu Não Não Gastei 900 contas Não ficou terminado o serviço Eu vou gastar milão 1100 Aí A turbina estourou Agora eu vou ter que sair daqui E gastar mais Mais 100 conto E mais o pedágio Pra ir lá na oficina de diesel E mais o pedágio Lá na oficina do cara A turbina O cara chegar lá E ficar querendo tirar o dele da reta Falar que não é a turbina Mandar eu mexer em outras coisas Já gastei Por causa da turbina Que veio fraco Veio sem rendimento Eu vim com 15 mil quilos Teoricamente pesado Gastou 200 contas de diesel a mais Vou ter que gastar mais 50 para ir lá E ele ainda vai querer tirar o dele da reta Queira que eu troque outras coisas Entendeu Vira só E agora vocês fazem a conta Do que eu gastei E do que eu ganhei esse mês Sabe E o que Ah mas aí você ganhou dinheiro lá pra trás Ela não Já vem assim ó Vem trocando figurinha Já faz tempo O senhor Pra vocês terem uma ideia Pra ir em Curitiba Voltar aqui pra gente aqui Tem que ser um fretinho bom Pra sobrar mil reais Pra ir e voltar Aí você vai em Curitiba Fica lá dois dias esperando carga Volta Você vai ficar semana pra ganhar Pra dar uma carga Entendeu Então por isso que eu falo Com você que eu tô desanimado Eu tava pensando em parar Entendeu Complicado Mas ó Queria contar pra vocês a história aí Falar o porquê que eu tava desanimado Entendeu E ia contar pra vocês A função aqui ó Do 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 Acabei no macetinho que eu ia contar pra vocês Acabou, vai ficar pra outro vídeo Porque eu desviei o assunto aqui Vou gravar um outro vídeo agora Falando a respeito do Do macetinho que me livrou na estrada aqui Beleza? Conversamos aí que o vídeo já ficou cumprido Falou!